Antônio de Souza, Maria do Socorro, Raimundo Pereira, Maria Luciene, Francisca de Souza Lima, Adriano Paes e Gonçala Souza. Identificação através das chamadas de comentários. Antônio de Souza Almeida, Maria do Socorro Silva, Raimundo Pereira Bonfim, Maria Luciene Dias, Francisca de Souza Lima, Adriano Paes e Gonçala Souza. Identificação através das chamadas de comentários. Nós estamos aqui dentro do avião. Minha mãe já está sonolenta. Meu pai está na expectativa. Dá um joia aí, pai. Minha mãe está dormindo? Dá um joia aí, mãe. Beleza? Nós estamos aqui viajando. Daqui a pouco a gente está chegando em casa. Valeu? Não, 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 não